Olá, bom dia. Quinta-feira, 29 de dezembro. Eu sou Leandro Alarcon e o repórter NBR começa agora com as notícias do governo federal. O governo anunciou a liberação de dinheiro para melhorar a segurança e infraestrutura dos presídios do país. Quem tem mais informações para a gente ao vivo é a repórter Thaisa Dias, lá do Palácio do Planalto. E Thaisa, bom dia. Olá, Leandro. Bom dia. Bom dia a todos. R$ 1,2 bilhão do Fundo Penitenciário Nacional, o FUNPEN, vão ser repassados aos estados para a construção de penitenciárias e qualificação do sistema penal. A autorização para a liberação desse dinheiro foi dada ontem pelo presidente Michel Temer e a liberação deve ser feita ainda hoje. A informação foi dada pelo porta-voz da presidência da República, Alexandre Parola. Ele disse que a medida representa o maior investimento no sistema penitenciário da história do Brasil. Parola explicou que melhorias vão ser feitas com o dinheiro liberado. Nesta primeira liberação dos recursos do FUNPEN, 799 milhões serão destinados à construção de penitenciárias nos estados, garantindo a abertura das vagas necessárias para a diminuição da superlotação com o aprimoramento da infraestrutura e maior racionalização e modernização do sistema penal. Foram igualmente liberados 321 milhões de reais destinados à promoção da cidadania, de alternativas penais, de controle social e de qualificação em serviços penais. Nesta categoria, contempla-se ainda a aquisição de novos equipamentos, como por exemplo os scanners que substituirão as revistas físicas das pessoas que visitam os presos. Além disso, será possível a aquisição de veículos, equipamentos de segurança para os agentes penitenciários e o aperfeiçoamento do sistema de rádio e comunicação. A gente está conversando ao vivo com a Thaisa lá do Palácio Planalto. Thaisa, nesta quarta-feira o presidente Michel Temer também decidiu vetar alguns trechos do projeto de renegociação das dívidas com o Estado, não é isso? Pois é, Leandro. O veto parcial do presidente Michel Temer foi publicado no Diário Oficial da União de hoje. Esse projeto do regime de recuperação fiscal foi enviado pelo Executivo ao Congresso Nacional e sofreu alterações. O governo discordou da retirada das contrapartidas aos Estados previstas inicialmente, como por exemplo o aumento da contribuição previdenciária paga por servidores estaduais e a proibição da criação de cargos e aumentos salariais. Segundo o porta-voz da presidência, Alexandre Parola, apesar do veto, a negociação com os Estados continua. A decisão do presidente Michel Temer mantém a renegociação da dívida, que foi pactuada entre o próprio presidente e os governadores de Estado e convertida em projeto de lei. Os governadores já obtiveram os benefícios dessa renegociação ao longo do semestre. O que foi vetado hoje foi a recuperação fiscal, tendo em vista que as contrapartidas derivadas dessa recuperação não foram mantidas. E hoje o presidente Michel Temer se reúne daqui a pouco no Palácio Planalto com o presidente da Frente Nacional de Prefeitos, Márcio Lacerda e outros. Vamos aguardar mais informações sobre essa reunião. E cerca de R$ 790 milhões ainda estão à disposição dos trabalhadores que não sacaram o abono salarial referente a 2014. E atenção, o prazo termina hoje. O dinheiro que não for retirado vai para o Fundo do Amparo ao trabalhador UFAT. Réveillon chegando e que tal um dinheiro extra para gastar no ano novo? Essa oportunidade está aberta para mais de 900 mil trabalhadores que têm direito ao abono salarial do ano base 2014 e que não fizeram o saque. Podem receber o abono pessoas inscritas no PIS-PASEP há pelo menos cinco anos e que trabalharam por pelo menos 30 dias em 2014, com rendimento mensal médio de até dois salários mínimos. O prazo para a retirada do dinheiro nos bancos termina nesta quinta-feira, já que na sexta não haverá expediente bancário. Os trabalhadores que possuem o cartão cidadão com senha registrada podem fazer o saque do abono salarial até a próxima sexta-feira, dia 30, em uma casa lotérica ou nos caixas eletrônicos da Caixa Econômica Federal. Como é bem conhecido aí como 14º salário, ele corresponde ao valor de um salário mínimo, ou seja, R$ 880,00, que com certeza vai poder ajudar aí no dia a dia das pessoas e na virada do ano. Não deixa de ser um bom recurso aí para injetar na economia do país nesse momento. O trabalhador pode fazer a consulta pelo site do Ministério do Trabalho, com o CPF ou o número do PIS-PASEP e a data de nascimento. Outra opção é ligar na Central de Atendimento Alô Trabalho, no número 158. E começou a valer nesta semana a Lei das Estatais. O decreto que regulamenta a aplicação da lei foi publicado nesta quarta-feira. A nova legislação estabelece regras mais rígidas para nomeação de administradores e conselheiros nas empresas controladas pelo Estado. A ideia é impedir o aparelhamento dessas empresas e evitar desvios de dinheiro. O decreto também detalha procedimentos de transparência e controle da gestão das empresas públicas, como, por exemplo, a disponibilização mensal por meio eletrônico de informações completas sobre execução de contratos e orçamentos. Nós ficamos por aqui e voltamos às 10 da manhã na próxima edição do Repórter NBR. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau, tchau.